Bom, primeiro lugar, quero agradecer ao Alisson e à toda a equipe. Foi um aprendizado maravilhoso. Eu já vim acompanhando há bastante tempo. A primeira vez que eu vi você falando foi no Instagram. E eu já tinha interesse pela física atlântica, mas eu não conseguia entender essa coisa do salto atlântico. E hoje, nos seus livros, e hoje principalmente, eu consegui compreender a forma como acontece com a gente. E eu estava numa situação meio complicada esses dias, porque eu tenho aquele sabotador da criticidade. Sou muito crítica. Então, há três dias para cá, eu estava sentindo mais. Alguns meses eu estava sentindo muita dor na costela, nessa região aqui. Eu não descobri o que era, e eu fui no médico semana passada, e falou que era na costela. E ontem, na meditação, enquanto a gente meditava, eu coloquei a mão. E foi a primeira vez desses três, quatro meses que eu consegui dormir à noite. E aí, passou hoje, eu ouvi alguns comentários, alguns depoimentos, mas eu não tinha me atentado. Eu não sinto mais a dor. Hoje à tarde, eu estava pegando o café lá, e eu pensei, gente, eu não estou sentindo mais dor, e eu nem tinha percebido. Então, assim, é realmente uma cura muito grande. E não foi só essa a cura. A cura maior foi essa leveza no coração. Quando eu fiz a prática da conversa no grupo, eu mentalizei muito a pessoa com quem eu não consegui conversar ontem, que foi onde eu tive esse momento mais de criticidade, que ficou muito claro para mim. Só que eu não tinha como conversar com essa pessoa. E, durante a prática, eu imaginei essa pessoa na minha frente, e eu pedindo perdão. Que aquilo que eu fiz era o que era possível fazer naquele momento, que eu não estava sabendo fazer diferente. E foi muito interessante, porque todos os slides que vieram hoje apontaram para a solução dessa questão. Então, assim, abriu um novo caminho. E eu acredito que isso é possível, né? De ser conseguido, se você se coloca nessa vibração. Então, isso me trouxe uma leveza muito grande. Eu agradeço imensamente. Muito obrigada.